Mais grato a Ti, ó bondoso Senhor, faz-me por Teu infinito poder. O que fizeste em mim por amor, homem nenhum poderia fazer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, de coração, ó Senhor, quero ser. Celestidade, vá, eu recebi, quero Teu nome, ó Deus, engrandecer. Tu confirmaste o meu coração, com a palavra da fé e da paz. E enviaste ver a salvação, que a certeza da glória me traz. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, de coração, ó Senhor, quero ser. Celestidade, vá, eu recebi, quero Teu nome, ó Deus, engrandecer. Teu Filho sou por Jesus, ó bom Deus, pelo Espírito de adoção. Um cidadão, me fizeste dos céus, para herdar divinal galardão. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti, de coração, ó Senhor, quero ser. Celestidade, vá, eu recebi, quero Teu nome, ó Deus, engrandecer. Amém.